Specs, como os peixes, um peixão Batuque Brasileiro, na roda de Pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque Brasileiro, na roda de Pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração, no ritmo da canção Batuque brasileiro, na roda de pandeiro Bate meu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri